Às seis da manhã, quando a sirene suou Eu pensei em ir à janela olhar e ver o que havia Mas não, eu vi muitas cobras no chão Temer por mim A sirene insistiu e eu vi gente abrindo o portão Com a voz do meu pai dando ordens pra abrir Entrando sem nem permissão Eu quis impedir mais uns marivão Estar em fogo e atacaram em fogo Então a porta se abriu e alguém me pediu pra ficar calmo Ficar calmo, quem é louco aqui Falei pra distrair e ninguém quis sorrir Ficar calmo, eu sou calmo Ficar calmo, eu fiz e pegaria serpentes aqui Tenham cuidado Tenham cuidado Eu pensei na minha mãe Quando a seringa Quando a seringa eu beijou Meu braço esquerdo Inchado de Contra os homens de pronto Que eu nunca quis nem pensar em ferir Minha ambulância Minha ambulância seguiu E eu o grog ainda vi Pelo vidro da janela do carro As pessoas correndo de mar Embondos pelo centro E é raro eu me preocupar Mas eu ainda gritei Tenham cuidado Ei, valeu, obrigado